O que você está fazendo aqui, Elias? 1 Reis 19, 9 Após ter sido alimentado e reanimado para seguir sua viagem, o profeta Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai. Ainda com medo da perseguição, buscou refúgio numa caverna. Por duas ocasiões, Deus se manifestou ao profeta Elias na caverna. Nas duas vezes, Deus lhe disse O que você está fazendo aqui, Elias? Era como se Deus dissesse O que você faz nesse lugar onde o Senhor não ordenou que você estivesse? Deus o orientou para que saísse dali, voltasse para o deserto e fosse para a cidade a fim de ungir Azael como rei da Síria. Vida que segue. Dessa maneira, encontrou-se com Eliseu que passou a trabalhar como seu ajudante. A caverna consistia num lugar para se refugiar, se esconder, se omitir, para fugir. De que adiantaria um profeta de Deus em missão confinar-se nesse lugar? Hoje, existem múltiplas e diferentes cavernas. Cavernas do medo, da dor, da tristeza, do desespero, do isolamento, entre outras. Em situações de crise, muitos buscam refúgio nesses lugares. Deus também nos diz O que você está fazendo aí? Saia já! Saia da caverna! Em sua palavra, Ele garante Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. É o próprio Deus quem diz Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo Não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Jesus está sempre conosco. Sua presença nos reanima. Jesus também nos diz E lembrem disto Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Oremos Se tu conosco sempre ao Senhor principalmente nos momentos de tristeza, de dor, de sofrimento, de desorientação Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza Socorro que nunca falta especialmente em meio às tribulações Em nome de Jesus Amém Amém foundation Amém Então Nobel